Música São Paulo, para o que diz, está aqui uma galerinha diretamente de BH Fala aí, Wendel, e aí, tudo bem? De quem foi a ideia da aventura de hoje, hein? Após uma longa viagem, chegaram, todos preparados Entendeu o treinamento direitinho? Bora voar? Eu sou o Brisa, vou levar o Wendel a soltar de paraquedas na São Paulo Para que digam, bora pra cima Música 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 E aí, bebinha Agora tirar o pé no chão? Bora, vai ter agora Agora, vai ter agora Ahhhh Uhul Ah! A hora que tinha para desistir já era, hein? Já era o que eu falei? Na volta, bora de Paraguas Esse é morador E aí, Carinha? E aí? Olha aí, como é que eu passei? A Alfa não? A Alfa, a Alfa A Alfa, a Alfa Olha a minha mala aqui Chegando a fake, viu? Ó A gente acabou de chegar na metade da altura Vamos para a rua E aí, vamos E aí Passa o pé pra lá A Alfa 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 It's my love, it's my love E aí o pessoal não ocisa que é lindo. Solta aí que ponto que você for lá. Aquela linda ou passeando agora? Passeando agora. Sem dúvida. Parabéns pelo salto. Valeu, Caminho. Valeu. Contra aí, moleque. Como é que foi? Incrível. Valeu a pena? Valeu demais. Aê, toca aqui. Parabéns pelo salto. Fui o primeiro do Ender, nota 10. Show. Valeu. Valeu.